Fala galera, beleza? Você que não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva e seja muito bem-vindo. Ative também o sininho das notificações para vocês receberem assim que for postado novos vídeos. Para que vocês sejam o primeiro, deixe também aquele super like e tamo junto galera! É, graçainhazinha, ó! Olha aí gente, olha quem matou um robalo hoje! Ele vai soltar, ele vai soltar que é pequeno. Aqui os robalos pequenos são soltos. Olha lá, muito pequeno. Dentro do balde tem um bitê lá que ele pegou. Isso aí garoto! O robalo pequeno tem que soltar gente! Pegando o robalinho aí, ó! Muito pequeno, olha! Ele tem a consciência aí, ó! Que não dá para levar, vai soltar aí, ó! Boa! Valeu, Volpini! Valeu, Volpini! Valeu! Aí nosso amigo Pérez aí, ó! Trazendo o robalinho! Vai subir aqui, ó! Vai subir aqui, a terraça! Tá da tartaruga aí, ó! Pertinho aí, ó! Isso! Aqui é! Aí, ó! Fala aí, ó! Que menininho! A gente joga e volta para a vida, ó! Isso aí! Valeu, Jones! Valeu! Isso aí, Pérez! Aí, ó! Aí, galera! Bola! Vai para a água! Vai para a vida! Vai levar! Valeu! Valeu! Aí, Volpini! Mais uma vez aí, ó! Representando hoje aí na pedra aí, ó! Na boca da barra em Cabo Freio! Isso aí, Volpini! Esse camarada tem a consciência aí, ó! Ó! A soltura! Vai para a vida! Valeu, Volpini! Mais uma vez! Mais um outro de novo! Mais uma vez! É isso aí, Volpini! É isso aí! Mais um! Camarão mata muito! Show de bola aí, ó! Divinho aí do robala aí! Show de bola! Valeu! Um abraço aí! Quem quiser na caça e pesca tem! Valeu! Um abraço! Só que esse vai para a água! Vambora! Vambora, bichinho! Vamos para a água! Aí, ó! Galera, tem que ter consciência aí, ó! O robalinho pequeno! Vai para a água, bichinho! Olha lá! Valeu! Um abraço aí! Tchau! 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 Tchau!